Será início na próxima semana os festejos da Padroeira de Januária, Nossa Senhora das Dores. A programação é extensa, vai desde os momentos religiosos até shows artísticos, cavalgada e leilão de gado. E durante as comemorações, membros da igreja, juntamente com parceiros culturais, se mobilizam com o objetivo de arrecadar fundos em benefício da revitalização da nossa Catedral. O Padre Natelson, paroco da paróquia Nossa Senhora das Dores, tem recebido o apoio de diversos colaboradores que também desejam ver a Catedral toda restaurada. No dia 7 de setembro, um leilão de gado será realizado, com toda a renda adquirida destinada à melhoria da Igreja Católica. O leilão que acontecerá no dia 7 aqui na Fazenda da Piraçaba, a partir das 14 horas, como uma das atividades que a Catedral faz nos festejos da Nossa Senhora das Dores, em parceria com o Clube do Cavalo, de maneira especial, onde nós realizamos esse leilão, tem a finalidade de fazer com que a Catedral continue a sua arrecadação de fundos em benefício dessa reforma que nós queremos começar, inclusive expor o projeto para as pessoas no dia 16 de setembro, no último dia da festa padroeira. E nós, desde já, pedimos a doação do bezerro também. Quem se sentir à vontade para fazer a doação de um bezerro, de algum bovino em geral, pode nos procurar lá na Secretaria da Catedral, que nós passaremos todas as informações necessárias para que a pessoa possa fazer a sua doação, o fiel possa fazer a sua doação de bovino, ou outro tipo de doação que assim desejar. Então, nós já convidamos, tanto as pessoas para participarem do leilão, quanto doadores que queiram fazer a sua doação, para que possamos fazer este leilão. Tendo em vista que nós não compramos bovinos para leiloar, nós tomamos os bovinos que nos são doados para o leilão. E convidamos a todos, e desde já nós já agradecemos a todas as pessoas que nos doaram e que são empenhadas nessa causa conosco. Mas antes do leilão, haverá a quarta cavalgada de Romaria de Nossa Senhora das Dores. A sócio-cultural Malu Castilho coordena esse outro projeto, mais uma forma de incentivar e valorizar os adeptos da modalidade. Nós estamos na quarta cavalgada de Romaria de Nossa Senhora das Dores, comemorando os 61º festejos de Nossa Senhora das Dores. Então, dentro dessa proposta, nós criamos um tema de arte da cultura popular de Romaria, onde valoriza a cavalgada de Romaria, os romeiros, em modalidade de esporte equesta. Então, no dia 7 de setembro, nós vamos ter a concentração de todos os convidados, os romeiros, os cavalarianos. Nós vamos nos encontrar na Praça Bidias da Mota, às 7h30 da manhã. Vamos participar do desfile, no centro da cidade. E após o desfile, nós vamos para a festividade rural, que vai ser comemorada na Fazenda Itapiraçaba, no Barreiro, onde nós vamos ter o leilão, o segundo leilão, em benefício em prol da Catedral de Nossa Senhora das Dores. E também nós vamos ter música com Dênis e Donizete. É um dia importante, onde a família pode participar. Nós vamos ter comes e bebes no bar da festividade rural. E lá nós vamos fazer esse trabalho maravilhoso, sociocultural, de encontro da região de Januária, nessa comemoração. Quem também chega para somar no evento, em benefício da igreja, é seu Dito Costa, presidente do Clube do Cavalo. Neste ano, o evento acontece em sua propriedade, a 4 quilômetros de Januária. Então, a gente fica muito feliz, e eu, porque aqui eu disponhei a nossa fazenda, para quem não sabe, os participantes, aqui é a fazenda Itapiraçaba, propriedade de Dito Costa, porque muita gente sabe e conhece que a fazenda Itapiraçaba tem outra. Então, vai ser aqui, nós vamos concentrar aqui, vamos participar do desfile, 7 de setembro, o encerramento é nosso, Clube do Cavalo. Então, estou aqui representando o Clube do Cavalo, que graças a Deus, a nossa diretoria, então, está bem concentrada, ajudar aí a igreja. Então, Fábio, aí fica o convite aí para os companheiros da cidade, Bonito de Minas, que já foi convidado. Então, eles podem vir no sábado aí, se não der tempo aí no domingo, eles vêm no sábado aí, dia 6, vamos acampar aqui, tem o de Missão e Manga, que ficou de vinho. Então, nós vamos acampar aqui para a gente participar cedinho do desfile, aí volta para cá, aí logo após, às 14 horas, tem o leilão dos bezerros, que vai ser recadado para a ajuda da igreja. Então, a gente fica muito feliz com essa ajuda que a gente está dando. Informações sobre os festejos da Catedral de Januária no telefone 3621-4388. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.